Quem ganhar o primeiro vai ganhar um passe, hein? Só quero ver, rapaziada. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Luquinha Mods aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, o vídeo de hoje é bem bacana. Tô trazendo aí um vídeo aí, mano, da nova brincadeira que chegou em PUBG Mobile, beleza? É a brincadeira do Batatinho 123 aí, rapaziada. E fiz uma brincadeira com a galera aí, valendo um passe, beleza? Fiz a salinha personalizada aí. Se vocês não acompanham as lives, rapaziada, vocês pedem muita coisa. Então, aconselho que vocês acompanhem todas as lives aí que sempre tá tendo novidade. E, rapaziada, se inscreve no canal aí. Ativa o sininho pra vocês não perderem nada. Deixa o likezão aí. E se vocês quiserem vídeo como esse, deixem nos comentários aí. Porque, mano, gasta dinheiro pra fazer isso aqui, querendo ou não. Não é muito, mas mesmo assim gasta, rapaziada. Mas deixa nos comentários aí se vocês querem. E compartilha pra todo mundo, mano, esse vídeo aqui, beleza? Vamos viralizar esse vídeo. Se der bom, mano, eu vou fazer de novo, tá bom? Então, eu perdi o começo do vídeo, rapaziada. Perdi o começo do vídeo aí. Deu um bug lá na live. Perdi o começo do vídeo. Mas vai dar pra vocês entenderem ele bem aí. E fique com o vídeo. Vamos deixar de enrolação, tropa. Ninguém. Eu acho que dessa aqui foi ninguém. Opa! O João Nizeira acho que foi, hein? O João Nizeira foi. Temos o Henrique, o Sabuji ali agora. Acho que ninguém foi dessa. Vamos ver aqui. Aí, ó. O Henrique aqui tá bem. E esse outro carinha aqui também, hein, mano? Tão bem os caras aqui. Vamos ver quem é que vai chegar primeiro. Vamos ver, vamos ver. Opa! Quem chegou primeiro ali foi o número 24. Bom, Henrique chegou em segundo ali já. E o Balak aqui, ó. Chegou mais uma vez. E o último ali, o cinco ali, tá em último, mano. Então, é melhor de três, rapaziada. Quem chegar pela posição melhor aqui vai ganhar. Beleza? É melhor de três. Vai somando os pontos. E no final aparece ali quem é o melhor. Vamos ver. Então, acabou. Aí, rapaziada. Acabou. Então, vamos começar mais uma. Vamos ver agora quem vai se dar melhor ou não. Epa! O Henrique morreu. O Henrique e o Cauê. Vamos ver, vamos ver. Epa! Aquilo ali morreu. Não? Esse nove não morreu não, velho? O cara andou muito, mano. Ó, o nove de novo. Ah, agora morreu. Gabizinho agora tá na competição, hein? Gabizinho agora tá na competição aqui. Rapaziada, valendo um passe. Vamos ver quem é que vai ganhar esse passe, tropa. Gabizinho aqui tá na competição aqui. Eu acho que morreu esse 24, hein? Não? Olha, era pra ter morrido o cara, mano. Eu não entendi. Esse jogo tá... Esse brinquedinho tá vendo? Tá meio bugado, hein, mano. O Johnny Zera ficou off. Ele tá lá ainda. O Johnny Zera tá off. Não, não... Não saiu lá da base. Não sei o que foi que aconteceu com ele. Então, morreu o último cara lá. Então, vamos ver de novo agora. Agora é a última vez, hein, rapaziada. É hora da verdade. Quem ganhar aqui, já leva o passezinho, mano. Quem tirar melhor aqui, Gabizinho tirou em segundo dessa. Vamos ver agora, tropa. Opa! O Henrique morreu, eu acho. Eu sabia que o Henrique tinha morrido. Ninguém morreu, eu acho. Creio, eu. Eita, pega, mano. O cara só... A Gabizinha vem com tudo ali agora, tropa. Vai tirar em primeiro, será? É, os dois morreram. Agora vamos ver, pô. Cauê, o Balaca. Esses dois, eu acho que morreram no começo da outra, não. Os caras que tiraram em primeiro daquela vez, eles morreram ali agora. Então, rapaziada, valendo o passe aqui, mano. Vamos ver quem é. Creio eu que nenhum desses que estão aqui vão tirar em primeiro. Desses três aqui. Creio eu que não vão tirar. Porque todos os três morreram no começo ali nas outras partidas. E ele soma ali os pontos das outras partidas. Vamos ver aí quem vai ser o ganhador quando acabar a partida aqui. O Jonizeira tá off lá. Só quem conseguiu chegar foi o Cauê e o Theo. Dessa daqui. E o Jonizeira morreu. Vamos ver quem é o primeiro agora. Então, rapaziada, quem tirou em primeiro aí, ó. Foi o Fuzileiro, beleza? O Sabuji tirou em segundo. E o Balaca tirou em terceiro. Rapaziada, esse aí foi o ganhador aí, mano. Eu já fiz o depósito pra ele, beleza? E vou mostrar o comprovante aqui na frente pra vocês, rapaziada. Então, mano. Lembrando, quem quiser participar da nova edição, deixa o likezão aí. Me segue no Instagram, tá aí embaixo. Se inscreve no canal também. Compartilha demais aí, rapaziada. O máximo de pessoa possível. Se viralizar esse vídeo aqui, eu vou fazer mais valendo passe aí. E é uma boa pra quem não tem dinheiro e quer ganhar um passe, rapaziada. Então, compartilha aí. E é nóis, tropa. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis. Ui. E aí Se inscreva no canal.